Se você acha que é tudo isso, prefere sem compromisso a gente simples de dizer Ficou sabendo pra mim tá difícil, tu já se tornou um vício e eu vou te dizer porquê Porque bateu saudade de você sem lar de mim É que bateu vontade de você sem lar de mim Porque bateu saudade de você sem lar de mim É que bateu vontade de você sem lar de mim Porque bateu saudade de você sem lar de mim É que bateu vontade de você sem lar de mim Porque bateu saudade de você sem lar de mim É que bateu vontade de você sem lar de mim Porque bateu saudade de você sem lar de mim Porque bateu saudade de você sem lar de mim Porque é tudo isso, prefere sem compromisso a gente simples de dizer Ficou sabendo pra mim tá difícil, tu já se tornou um vício e eu vou te dizer porquê Porque bateu saudade de você sem lar de mim Porque bateu saudade de você sem lar de mim É que bateu vontade de você sem lar de mim Porque bateu saudade de você sem lar de mim É quem bateu, é vontade de você que calma sim Porque bateu, é vontade de você que calma sim É quem bateu, é vontade de você que calma sim Por que bateu, é vontade de você que calma sim Por que bateu, é vontade de você que calma sim Por que bateu, é vontade de você que calma sim